Quim cadete Yeah Chegando pelas mãos Sinto sempre Eu te gramo que eu não Mas sei que tu tens o teu amor Não vale negar, me fala só Fala comigo, TT Deixa-me ser o teu ficante Eu sei que tu foste ferida Mas eu te prometo em cuidar, cuidar Deixa eu cuidar O teu coração Prometo que não será uma curtição Deixa eu tentar te amar Ai, 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 ai Se não resultar, vamos evitar Ai, 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 ai Então deixa sem o teu ficante Então deixa sem o teu ficante Eu prometo te dar O que ele nunca te deu De fazer a minha rainha Tu és o melhor troféu Fala comigo, TT Deixa-me ser o teu ficante Eu sei que tu foste ferida Mas eu te prometo em cuidar 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 Deixa eu cuidar Do teu coração Do teu coração Deixa eu tentar te amar Deixa eu tentar te amar Ai, 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 ai Se não resultar, vamos evitar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai C.F. Productions Deixa eu tentar te amar Se não resultar vamos evitar Então deixa sim O teu fica no pé Então deixa sim O teu fica no pé Deixa eu tentar te amar Se não resultar vamos evitar Então deixa ser o teu fica no pé Então deixa ser o teu fica no pé